Prazer estar aqui com vocês, a TV Amaral, para esclarecimentos relacionados à COVID-19. Em relação às sorologias, quando devem ser realizadas? Os exames sorológicos não servem para diagnóstico de COVID-19 aguda. Então, eu posso usar um exame sorológico, principalmente anticorpos totais e IgG, para aquele paciente que teve um RT-PCR não detectado, negativo, ou não teve acesso ao RT-PCR, eu posso utilizar para um paciente que quer saber se ele tem anticorpos, ele não sabe se ele teve contato já com algum paciente, se ele já teve a doença de uma forma sintomática, e a única maneira dele saber se ele foi infectado ou não, é fazer um teste de anticorpo. E para aqueles pacientes que querem doar sangue, o plasma convalescente que nós chamamos, esse paciente também deverá fazer um teste de anticorpo. Além disso, nós podemos utilizar para verificar inquéritos de prevalência e pós-vacinação. Perfeito. Uma das principais dúvidas que nós temos é em relação à vacina contra a COVID-19. É possível verificar uma possível eficácia através de algum exame? Aqueles pacientes que foram vacinados, eles estão muito curiosos de quererem saber se a vacina fez efeito ou não. Nós não falamos em imunidade, nós falamos assim, uma resposta vacinal. Então, se a pessoa quer saber se ele teve uma resposta após a vacina, ele basta fazer uma dosagem de IgG. Então, ele faz uma sorologia quantitativa para IgG, e aqui no laboratório se utiliza a glicoproteína S, que é a recomendada, visto que existe uma forte correlação desta IgG dosada pela proteína S com os anticorpos neutralizantes. Então, basta fazer isso. O ideal é que faça 14, 15 dias após a segunda dose da vacina. E, como segunda opção, tem os testes de anticorpos neutralizantes para o SARS-CoV-2. Ok. Sabemos que algumas fronteiras já estão abrindo para o Brasil, já permite viagens internacionais. Então, quais são os exames recomendados para viagens? Tanto a União Europeia como o CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, eles fizeram algumas modificações. Anteriormente, eles exigiam o RT-PCR. Hoje, mudou para Terte Viral, que pode ser o RT-PCR, o Terte Molecular, o Terte de Antígeno. Como se trata de uma viagem internacional, nós recomendamos até que seja feito o RT-PCR, visto que é um exame ainda considerado padrão ouro e com uma vantagem aqui no Laboratório Amaral Costa. É que nós entregamos o laudo para o paciente em inglês, o que vai facilitar de sobremaneira a viagem deste paciente. Gostaria de agradecer todos os esclarecimentos prestados pelo Dr. David Bichara. Doutor, o senhor tem mais alguma consideração final? É só dizer que o laboratório está pronto para atender qualquer paciente com Covid. Todos os testes para diagnóstico, para acompanhamento, para rastreamento de contato, nós estamos oferecendo com resultados em prazos bem reduzidos. Caso tenha ficado alguma dúvida, estamos à disposição através das nossas redes sociais. Até a próxima!